Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Júnior Investimentos para vocês Nessa vez trazendo mais atualizações para vocês sobre os novos pagamentos do governo Bom, então hoje vamos ver, vamos esclarecer mais algumas dúvidas aqui hoje Uma delas é do meu amigo Genival da Bahia Um salve para o grande Genival da Bahia Perguntou aí como faz para saber se tem o dinheiro disponível na caixa lá para saque Bom, Genival, então acredito que a sua dúvida seja a dúvida de muitas pessoas também Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para poder ajudar Para quem sabia aí se você tem dinheiro lá, se você pode tirar da caixa ou não Então vamos começando aí, vamos só dar uma vinheta aqui e já voltamos É isso aí, chegamos, estamos de volta aqui já Primeiramente quero agradecer a todos aí pela audiência, né? Estamos tendo bastante, um crescimento muito grande aqui no canal Quem ainda não é inscrito, se inscreva aí, né? Clique aí no sininho para receber todas as notificações, né? E ficar sempre por dentro das ordinárias aqui do canal E também sobre o mundo dos investimentos aí, né? Então, respondendo agora assim, lá para o nosso amigo Genival da Bahia Genival, né? Como que você faz aí para saber se você tem dinheiro na caixa para receber ou não, né? Bom, Genival, se você tem alguma coisa na caixa, né? Você tem que ter um processo para você fazer, para você verificar se tem, né? Ah, eu não sou cliente na caixa, não tem problema nenhum Não tem problema nenhum Se tiver o dinheiro, está lá, mesmo que você não seja a cliente Não seja, mesmo que você não seja a correntista, né? Mas se tiver alguma coisa, vai estar disponível lá Então, para você saber, vamos ver agora aqui Eu vou fazer, por exemplo, porque eu vou fazer um exemplo aqui no meu caso, né? Então, eu vou fazer a experiência aqui comigo mesmo Para mostrar para vocês como é que é simples, né? Mas, assim, eu também não sou correntista da caixa Acho que eu não tenho nada na caixa Mas a gente vai se ver lá se tem ou não tem, tá certo? Então, vamos lá Vamos começar aí, então Passo a passo para vocês, Genival No meu caso aqui A caixa está aqui na mão, né? Então, eu... Muito simples para me ver, né? Basta abrir a caixa Sem surpresa nenhuma Infelizmente, eu não tenho nada aqui na caixa para receber, né? Deixa eu dar um zoom aí Infelizmente, eu não tenho nada na caixa, certo? Então, bom, na verdade eu já, né? Eu já previa que não tinha nada Porque eu já sabia que não tinha nada Mas se você... Se você tem a dúvida Melhor pegar a caixa e dar uma olhada melhor Para ver se tem alguma coisa ou não Tá certo, pessoal? Então, é isso aí Essa foi mais uma dica rápida aqui do canal Jurandecimentos Pero que vocês tenham gostado Muito êxito para vocês Tudo de bom Até o próximo episódio Até! 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 Beleza, pessoal! Valeu! Deixa eu tirar essa camisa aqui Do vídeo...